Obrigada. Muito obrigada, um grande brasileiro, um honor. Obrigada. 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 Arteza, Excelências, Senhoras e Senhores Embaixadores, distintos convidados, caros compatriotas, amigos e amigas, festejamos hoje o 12º aniversário da subida de Sua Majestade o reino Hamad VI ao glorioso trono dos seus antepassados, ano especialmente importante para o futuro de os nossos dois países. Como efeito, este Marrocos que se encontra em movimento ligado às suas tradições, mas decididamente virado para o futuro, acaba de adoptar massivamente, através de um referendo, uma nova Constituição validada este mês de julho pelo Conselho Constitucional. A nova lei fundamental consolida os pilares de uma monarquia constitucional democrática, parlamentar e social, sendo a concretização das múltiplas reformas políticas, econômicas, sociais e culturais, lançada numa demarca de concertação e de integração, levada a cabo há mais de dez anos por Sua Majestade o rei Hamad VI. Música 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 Tchau, tchau.